Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Nós somos a turma do Projeto Cultural Contar, Brincar e Encantar. O meu nome é tio Cláudio e nós vamos levar pra vocês um monte de histórias bem legais. Vocês vão adorar. E hoje eu vou contar uma história bem bacana pra vocês. Vamos prestar atenção? Então vamos lá que o tio vai contar. Eu hoje vou contar pra vocês uma história que todo mundo já conhece, mas não sabia desse detalhe. Há muitos anos, na Terra, viviam muitos gigantes. E num sítio vivia o pai, a mãe e um menino chamado João. Um desses gigantes que vivia na Terra descobriu que o pai de João tinha uma galinha que botava ovos de ouro e uma harpa mágica que tocava as músicas sozinho. Então o gigante decidiu, hoje eu vou roubar esta galinha e vou roubar esta harpa. Esperou anoitecer, entrou nesse sítio, roubou a harpa e roubou a galinha dos ovos de ouro. O gigante sumiu. Ninguém nunca mais ouviu falar dele. Mas na cabeça de João ficou uma coisa. Um dia eu encontro esse gigante e recupero os bens do meu pai. Então é aí que vai começar a nossa história agora. Passado muito tempo, o pai de João foi para o céu e a vida começou a ficar muito difícil nesse sítio. A mãe de João já não conseguia mais dar conta de tudo, muito trabalho, faltando comida. Então ela tomou uma decisão. A única vaquinha que eles tinham no sítio, ela resolveu vender. Aí falou para João ir até a feira e tentar vender essa vaquinha. Pelo caminho, João encontrou um homem e ofereceu a ele pela vaquinha três grãos de feijão. Disse que isso ia mudar a vida dele. João, inocente, acreditou, trocou a vaquinha pelos feijões e voltou para casa. Quando chegou em casa, mostrou para a mãe, todo feliz, os grãos de feijão. A mãe ficou furiosa, jogou longe esses feijões e botou João de castigo. Falou, não saia daí até amanhã. No dia seguinte, quando João acordou e abriu a janela, olhou para o quintal, o que ele viu? Um enorme pé de feijão. Subia, subia e ia tão alto que passava das nuvens. João nem falou nada com a mãe, subiu no pé de feijão e foi embora. Chegando lá em cima, ele encontrou um castelo. Bateu a porta e uma mulher atendeu e disse, menino, o que você faz aqui? É muito perigoso, o gigante vai acabar comendo você. Eu vou trancá-lo num armário. João ficou lá quietinho por um bom tempo. O gigante acordou e falou para a mulher, sinta o cheiro de criança, quero comer esta criança. A mulher disse, não, não há criança, esse é o cheiro da comida que eu preparei para você. Ele ficou quieto, comeu a comida e sentado em sua grande cadeira, fez que a galinha botasse um ovo de ouro e a harpa tocasse uma música. Nisso, ele adormeceu. João, vendo que a mulher tinha esquecido dele dentro do armário, resolveu sair. Quando João se deparou com essa galinha botando ovos de ouro e uma harpa que tocava sozinha, ele ficou encantado. Ele pegou essa harpa, pegou primeiro a galinha dos ovos de ouro e correu. Levou, desceu pelo pé de feijão, deixou no quintal do sítio dele. Voltou correndo e pegou a harpa. Quando ele tocou na harpa, a harpa começou a tocar uma música, o gigante despertou. Começou a correr atrás de João, correr atrás de João. João correu, correu segurando a harpa, desceu pelo pé de feijão. Quando chegou embaixo, olhou que o gigante estava descendo. gritou para a mãe que desse um machado, cortou o pé de feijão e o gigante foi se perdendo no ar e desapareceu. E aí o João se lembrou que essa galinha e essa harpa eram os objetos do pai dele e que o gigante tinha roubado. E ele conseguiu recuperar todos os bens e todos foram felizes para sempre. E assim acaba a nossa história.